Depositei aguarinha, aguarinha, aguarinha mesmo, ó. Cupom cheatado, depositei via Tron, criptomoeda Tron, 380 dólares, chegou a 532. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o cupom cheatado dá 40% de bônus, né, papi? Naquele pique. 532 dólar. A gente acabou de descobrir a tática do urubu do Pix, né? Eu quero fazer isso na minha conta agora, mano. Porra, pela tática, pela tática, 68 dólar vira isso aqui. E não dá pra 70. Eu acho que a tática só funciona na conta do urubu do Pix, mané. Sonhar, nunca desistir. Deposita na conta do urubu do Pix, depois ele te manda. Pix chegou, a foto sumiu. Como que é? Pix caiu, a foto sumiu. Calma. 60. Ah, mané. Tá lá, é 17. Tá lá, papi, tu chama. Agora a tática do urubu do Pix teria dado certo. 6% tá lá, velho. Depositamos aqui 380 e tiramos uma faca de 570, velho. No all-in, no último. Como quem não quer nada. Uma para-cord fade. Lembrando, quem quiser depositar aqui no csgol.net, deposite usando o cupom CHITADO. CHITADO, X-I-T-A-D-U. Que você ganha 40% de bônus. E não acaba por aí não, tá? Usando o cupom CHITADO no csgol.net, você participa do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de junho. Que vai ser encerrado no dia 1º de julho. Ou seja, hoje é dia 27. Daqui 4, 5 dias, já vai ser o sorteio de 19 facas para 19 vencedores diferentes no valor de 24 mil reais. Ainda dá tempo de participar, é só depositar no csgol.net qualquer valor usando o cupom CHITADO e preencher aqui o formulário. Aí, Saulão, depositei 10 dólares. Quantas chances eu vou ter de ganhar? 10. Aí, Saulão, depositei 5 dólares. Quantas chances eu vou ter de ganhar? 5. Cada dólar que você depositar aqui no csgol.net, é uma chance de ganhar um ticket. É um ticket pra você ganhar esse sorteio. Ó, já chegou a faquinha. Tá aqui, ó. Ela veio nova de fábrica, StatTrek. Existe um mundo dela vindo 100% fade, men. Tá aqui, ó. Ela vale 3.682 reais. Ó. Float 0.03. O pattern dela é 1.84. Vamos verificar quantos porcento fade ela tá. 1.84, né, gás? 87%. Se ela tivesse vindo 18, teria 96. É como ela veio 18, 4. Olha a diferença. O amarelo sobe e o roxo sobe também, ó. O cinza perto de onde segura a faca, ele fica amarelo. Ah, mas a diferença não é grotesca. Claro, a 96% fade é muito mais bonita. Eu gostei. Eu gostei. 360 dólar virou. 700 dólares, mano. A gente praticamente dobrou o dinheiro. Tá safe demais. Tá lindo. Mano, eu vou fazer até mais. Eu vou depositar mais 100 dólar e vou dar uma unha, alguma coisa doideira. Só pela felicidade. Alegria. Tá aqui, ó. Sucesso. Ah, 100. 100 virar 300 já tá legal. Uma ursos dólar. 30%. Foi. É, filho. NT de nem tentou, né, velho? Tá bom, tá bom, tá bom. 480 agora virou 700. Porque eu perdi mais 100. É, é, é. Mas é o cupom cheatado do csgo.net. Às vezes pode dar merda. Então, jogue com responsabilidade. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho